MRADES FA Cup Martial tá viva, o Vieto não pegou bem Vieto não pegou bem, seria uma jogada bonita hein Olha só, o Miralas cruzou, Martial meteu Vieto pegou meio de canela ali A bola subiu Verdade, o Vieto livre ali pra marcar o gol Rooney, dominou tirando a marcação, soltou no Vieto Pegou de primeira, pegou mal 4 minutos, mais uma finalização do Vieto Escanteio pra equipe do Middlesbrough, tira os tiros de meta, eu não vou reclamar, tá legal Bola passada errada Olha o gol, Donnarumma pra defender Tem que cuidar dos tiros de meta e cobrado errado No Brasil eu já fiz várias dessas que tinham resultado em gols Tem que cuidar Chega a equipe do Westbrook Bola passada, olha o Middlesbrough chegando Williams Vai cortando, soltou no Vieto Vieto bem, olha lá Rooney, tem muito espaço Não, era o William Carvalho que chegou de cabeça Cabeçou muito mal e tava livre, hein Miralas, olhou, bateu Bola bateu, a bola bateu na marcação Escanteio Rooney Cruzamento Muito golaço Fala mal Fala mal do William Carvalho Primeiro lance, cara Que ele ganhou de cabeça Foi um cruzamento do Rooney Ele não foi bem o William Carvalho Ele tava na pequena área E cabeçou fraco pro goleiro Agora falou mal dele Olha o que o cara fez No pênalti ali Meteu um míssil de cabeça No canto do goleiro O goleiro fez a ponte Bonito salto ali do goleiro Mas sem chance de Pegar o William Carvalho No final do primeiro tempo O primeiro tempo muito chato Aqui o William Carvalho Consegue fazer o gol Agora a gente abre o placar aqui Estamos passando a próxima fase Da Emirates FA Cup Martial Soltou no Rooney Rooney soltou no Vieto Vieto Bem Se desmarcando É o Vieto e o goleiro Não Ele não consegue marcar o gol O Vieto caiu O goleiro caiu ali Pra fazer uma defesa monstruosa O Vieto meteu uma paulada Pegou no antebraço dele Boa defesa Olha lá O Benes deixou o cara livre Agora tem perigo Olha o Mills Bruff O cara pegou mal demais Vai cobrar ele mesmo O Rooney Cruzamento Bola na área No ponte Tá viva Tirou a marcação Afasta de qualquer maneira Como pôde ali O zagueirão do Mills Bruff Ele avançou ali Pra tentar roubar Acabou ficando fora de posição Olha a bola Cortada Olha o gol Bem Gianluca e Donnarumma Gianluigi Donnarumma Caiu ali pra defender 1x0 pro Everton Mas o jogo agora Vai melhorando Pro lado do Mills Bruff Bola chega no círculo central Olha o Mills Bruff Tá com muitos jogadores Do campo de ataque Mills Bruff é um bom Contra-ataque A bola cruzada Tá livre Vai marcar o gol Ele tentou cruzar O Donnarumma tirou E eu apertei o X Ali do Donnarumma O Donnarumma nem Titubeou Meteu a bola no pé Do jogador do Mills Bruff Que acabou perdendo Ele abriu no Runem Vieto Martial Martial Ainda ele Vai marcar Bate Pega o goleiro Agora no final do jogo A equipe do Everton Começa a acordar Win Runem No poste Acho que era um rabiou Por ali Seria dois gols Escanteio nessa partida Runem Por cima No Vieto Vieto vai marcar Bateu Na cara do goleiro O goleiro conseguiu defender Incrível essa defesa Mais um escanteio Vai cobrar o Runem Runem A bola tá viva Não De novo Será possível? Segunda bola no poste Mais um escanteio da partida Vieto Runem Runem Tem o Martial Martial Ele bateu com o Firula E perdeu William Carvalho Soltou no Runem O Runem ficou esperando E perdeu também Rabiou Fez um bom corte Rabiou ainda ele Martial Perde Sobra Martial Abriu no William Carvalho Gol Laço Gol Segundo gol Do William Carvalho Na partida E cara O William Carvalho Não chuta bem De fora da área Até ele chutar Que é impressionante Cara Se ele chutar Se ele chutar 100 vezes Ele provavelmente Vai chutar mal 90 Ele não chuta bem De fora Mas ele pegou Na veia Agora Cola mano Cola mano Não rabiou Bola viva Por ali É vai ser mais um Vai ser mais um Vai ser mais um No poste Perderam Tentou de novo a cabeça Agora Chega o Middlesbrough Nas costas da marcação É o Adama É ele o goleiro Vamos ver o que ele faz Ele bate Faz gol Gol do Middlesbrough Eu não gosto Eu já falei isso Milhões de vezes Esse gol aqui Óbvio que não vai custar A partida Mas é ruim O cara levar gol Em cada partida Porque a defesa Acaba falhando O cara vai pegar Na Champions League Depois um Barcelona Um Real Madrid Um Bar de Munique Aquela coisa Você leva um gol Do Middlesbrough Quanto vai levar Do Real Madrid É complicado Ganhamos 2x1 Estamos classificados Para a próxima fase Da Emirates FA Cup Quando voltarmos Aqui no canal Games Oficial Nós iremos apresentar Uma partida de Everton Contra Leicester City Leicester City É o terceiro colocado Do campeonato Tem o mesmo número de pontos Que o segundo Que é o Manchester United 20 pontos a menos Que a gente Então é importante A gente ganhar Para se distanciar Ainda mais Tentar comemorar O título antecipado Logo ali Próxima partida então Leicester City E Everton Pela Premier League A gente volta Com os melhores momentos Desta Na próxima parte Do Modo Carreira Treinador Que paulado do Willian Carvalho Hoje ficamos por aqui Agradecendo a todos Que nos acompanharam Fiquem bem Obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau